Qual é a parte? Minha mulher, minha mulher, minha mulher A parte que eu tô chupando ou aquela peida? Que ela é travesti, era isso que eu tava falando? Não? Eu tenho um problema sério com travestis Odeio travesti, de pau pequeno Que decepção, cara Puta que pariu A gente sai de madrugada Escondido, para na lava Com o carro fumê, ele entra no carro Põe pra fora Eu falo, caralho Me sinto uma de vocês, meninas Decepcionadas Ao ver uma rola pequena Aquela porra tinha que acompanhar o ml da teta 450 ml de teta E 3 centímetros de pau, gente Pra chupar grelha Eu ficava em casa com a minha mulher, porra Aplausos Aplausos